A CIDADE NO BRASIL 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 3 décimos segundos mais rápido nesse setor. O indicador do estado do carro mostra que os pneus estão verdes e que agora já aqueceram o suficiente. A aderência deve ser boa. 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 Assim é que é, está a sair muito bem. Tens de ter cuidado até os pneus ficarem verdes no indicador. Enquanto estiverem azuis, traz menos tração. A aderência deve ser boa. A aderência deve ser boa. Está atento no segundo setor. Está com bandeira entrela. Não. Condução superba. Estás a ganhar posições. Tente manter esta condução. Estás a conseguir ganhar muitas posições. Estás a conseguir ganhar muitas possibilidades em tudo o que você quer. Estás a conseguir ganhar muitas posições. Você pode continuar na presença. Estás a conseguir ganhar muitas posições. E a chance de vocês lhe disse. Estás a conseguir ganhar muitas guias. Estás a conseguir ganhar muitas posições. Abertura De acordo com o indicador do estado do carro, os pneus estão suficientemente quentes e os níveis de aderência devem ser agora bastante bons. Abertura 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 Abertura